Semana passada eu fui na papelaria e lá eu decidi comprar uns marcadores de uma marca que eu nunca usei que são os marcadores da Evoke. Eu comprei esse daqui que vem 6 cores pastéis pra gente fazer o swatch, ver a embalagem, comparar com outros materiais e claro, fazer um desenho completo com 6 cores pastéis. Então o vídeo de hoje vai ser testando materiais de desenho, marcadores Evoke 6 cores pastéis. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e como vocês já sabem, o meu material preferido pra colorir um desenho são os marcadores. E eu me deparei com esses aqui e eu achei válido trazer aqui no canal pra gente testar e fazer um desenho junto com eles, fazer as comparações e tudo mais. Que o quadro de teste de material aqui no canal eu gosto bastante porque é o momento de se desafiar, né? Tentar alguma coisa nova com um material que a gente não conhece ainda. Inclusive eu vou deixar aqui embaixo da vez que eu testei vários materiais da Shopee. Então tem marcador, lápis de cor. Vou deixar a playlist completa aqui embaixo pra vocês assistirem. Mas hoje a gente vai testar esses aqui que são os marcadores da marca Evoke. Então aqui, já pela embalagem, a gente consegue ver que são o marcador artístico dual marker, que são duas pontas assim, né? E também, ó, foi R$49,00 esses seis marcadores. E aí aqui a gente já consegue ver que na composição tem uma tinta base de álcool. Então ela vai ser da mesma, a base do mesmo componente, digamos assim, né? Da Copic, que é o material que eu mais uso, que vocês sempre veem aqui no canal. A ponta, ela tem uma ponta de 0,9 a 1,5 milímetro e meio. E a outra, que deve ser a ponta chanfrada, né? De 1,9 a 6 milímetros. Então já vamos abrir aqui pra ver a embalagem, que vem nessas seis cores, então os pastéis. Ela já é bem diferente da Copic, né? Ela é mais robusta, digamos assim. E ela tem um formato triangular. Aí aqui também tem a marcação, né? Essa aqui, onde tá indicando com essa parte cinza. E tem também aqui o desenho, é a ponta fina, que é aquela ponta de canetinha que a gente já conhece. E aqui do outro lado, a ponta chanfrada. Então ela é mais robusta, assim, né? Pra pegar e tal. Comparando aqui com a Copic, eu vou comparar com a Copic porque é o material que eu mais uso e que vocês sempre veem aqui no canal. Aí a gente consegue ver essa diferença, né? A Copic é achatadinha e essa daqui tem esse formato triangular. Já peguei um papel aqui pra gente fazer o teste, né? O swatch, ver tudo que esse marcador pode nos fornecer. E eu tô usando esse papel Bristol da Canson, que o papel Bristol é o melhor pra marcadores, né? Vou até dar um zoom aqui pra vocês verem mais perto. Eu vou começar com o rosa, então. Vamos testar a parte que é da ponta fininha, né? De canetinha. Ela é bem suave também, bem lisa de usar no papel. Ela super escorrega. E a parte chanfrada. As cores são bem vivas, ó. E cheia mesmo com o tom que tá proposto na tampa, porque tem isso também, né? Que na tampa é uma cor e aí você vai usar no papel e é uma cor totalmente diferente. Essa aqui eu já acho que ficou um pouco destoante, digamos assim, né? Tá mais pra um verde água na cor. E na tampa tá um verde bem vivo. Então aqui deu uma diferenciada no tom, mas eu acho que é o que acontece também. Eles não vão conseguir representar super fiel ao que tá na tampa. Na Copic também acontece isso. E como a Copic é referência, né? No quesito marcadores, é legal. Por isso que eu tô sempre falando deles também. Porque é o que eu uso e porque é a referência, ó. Esse aqui já ficou bem mais parecido. Aí agora um tom de amarelo. Eu ainda nem sei o que eu vou desenhar pra testar esses materiais. Eu vi que essas cores pastéis sempre me lembra tipo doce, alguma coisa assim. Então eu pensei em desenhar tipo um cupcake assim, sabe? E aí usar todas essas cores. Ou a gente... Esse vídeo vai sair que dia? Bom, esse vídeo vai sair ainda no mês de outubro. Então dá pra fazer alguma coisa de Halloween. Enfim, mas em Halloween eu acho que as cores... Não sei se eu vou conseguir... Porque eu não queria desenhar uma personagem e tal. Eu queria fazer algo mais... Desse pra usar todas elas. Então vou pensar ainda. Uh, esse azul aqui eu gostei bastante. Essas cores aqui estão super incríveis. Eu acho que elas estão bem vibrantes, né? Porque as cores pastéis, às vezes elas podem ser até um pouco mais apagadinhas assim. Mas eu achei que essas ficaram super vibrantes. Gostei bastante da seleção de cores que eles colocaram. Porque normalmente, ai, vem aquele verdinho, rosozinho, rosinha, amarelinho. Esses daqui eu acho que continua pastel. Mas com uma proposta um pouco mais interessante, digamos assim, né? O blend de cores eu acho que eu vou fazer direto no desenho. Pra gente se aventurar mesmo e testar isso aí se vai dar certo. Então aqui, ó. Já pra vocês verem bem de pertinho. As cores super homogêneas, ó. Não fica marcado nem nada. Aqui que eu fiz duas camadas. Então fica um pouquinho mais marcado. Mas a qualidade até então tá super incrível. Com cores bem bonitas mesmo. Vamos pro desenho agora. Bom, então vamos pro desenho. Eu vou usar a mesma folha que eu usei pro... Pra fazer o swatch. É a mesma folha. É a papel Bristol da CanSom. A lista de materiais fica aqui embaixo na descrição. Tava tentando ajeitar o zoom aqui. Mas aqui embaixo na descrição sempre tem uma listinha de materiais. Pra caso vocês fiquem com dúvida e tal. Tem sempre aqui embaixo. Tudo descritinho, bem certinho. Do jeito que... Todos os materiais que eu usei e tal. Pra não ficar nenhuma dúvida, né? Eu pensei em fazer um fantasma. Só que tipo assim, ele vai tá segurando uma abóbora. E aí a gente vai conseguir usar mais as cores, entendeu? Vai ser um fantasma colorido, óbvio. Porque, né? Não teria graça nenhuma. Eu vim aqui e fazer um fantasma preto e branco. Sendo que a gente tem várias cores legais pra usar, né? Então vai ser um fantasminha. Eu fiz aqui ele fechado, né? Mas eu vou deixar um espacinho pro braço. Que eu nem sei como é que eu vou fazer isso. Eu vou fazer só tipo um bracinho assim, ó. E aí ele vai tá segurando uma abóbora. Desenho concluído. Enfim, a conclusão foi que... Foi o fantasma que foi a caça dos doces, né? Então ele tá com essa sacolinha aqui. Que tá escrito doces ou travessuras. E aí ele tá segurando uma abóbora também. E ele tá usando uma coroa. Então vai ser um desenho que eu vou usar. Todas as cores que vieram. Nesse desenho eu vou pintar um fantasma bem colorido. E tentar usar ao máximo, assim, explorar o blend. Enfim, essa mistura de cores. Pra ficar um desenho bem interessante. Aí agora eu vou fazer o contorno, né? Vou usar uma canetinha normal pra fazer o contorno. E aí é a hora da pintura que vai ser mais interessante. Eu vou usar aquelas canetas que eu gosto bastante, né? Que eu comprei na Shopee. Que foi bem baratinho. Acho que foi 15 reais. E veio três, né? De três tamanhos diferentes. Eu vou usar a média. Que são três pontas brush, assim, né? Eu vou usar a média. Porque eu quero que fique uma line art um pouco mais grossa, assim. Eu não quero que fique tão delicada assim. Porque a pintura já vai ser um pouco mais delicada, né? Então eu quero pesar um pouco mais na hora do contorno. Bom, no fim, eu não precisei nem fazer o desenho todo, né? Eu já usei todas as cores no desenho até agora. Nesse momento eu não percebi que não tava gravando. Então eu já pintei a abóbora e a coroa. E o blend ficou perfeito. Eu gostei bastante. Super funcionou. Então vamos continuar o desenho daí. E aí agora eu vou fazer... Pintar o fantasma. Eu ainda não decidi de que cor que eu quero fazer isso. Mas eu acho que eu vou com o azul. E eu vou usar a ponta chanfrada. E eu vou meio que fazendo um contorno nele até dar uma preenchida, assim. Não sei. Eu vou deixar rolar pra ver o que vai acontecer. Mas eu não queria pintar ele mesmo, sabe? Eu queria só meio que fazer um... Tipo um tie-dye, assim. E ir jogando as cores e elas irem acontecendo por si só, né? Eu não precisava ficar pintando literalmente todos os espaços. Bom, o desenho tá rolando aqui. Eu tô fazendo uma mistureba de cores. Mas uma coisa que eu tô percebendo nesse desenho é que como eu tenho a ponta de... Tipo, mais fina, assim, né? E demoraria muito pra eu pintar o desenho inteiro com ela. Eu tô usando a ponta que é chanfrada. E eu tô gostando muito do resultado que tá ficando. Tá super homogêneo, assim. Tipo, realmente um resultado que eu não achei que ia ficar tão homogêneo, assim, sabe? E eu não tenho muito costume de usar a ponta chanfrada. E eu tô gostando bastante de usar nesse desenho. Porque, tudo bem, eu acho ela um pouco mais difícil, assim, de manipular, digamos assim, né? Porque ela é maior, então ela acaba, às vezes, dependendo do ângulo que você deixa, ela preenche um lugar que você talvez não queria. Mas eu acho que tá super funcionando aqui pro desenho. E eu tô curtindo bastante esse marcador. Ele não fica marcado, ó. Vocês podem ver, a pintura tá super homogênea. Tá ficando bem legal. E que nem eu falei pra vocês, essa coisa de testar materiais é muito bom pra gente realmente, tipo, sair tentando um desenho diferente. Por quê? Ah, vocês se entrassem aqui no canal, né? Normalmente nos vídeos, eu tô desenhando uma personagem e tal. Tudo bem, eu gosto muito de fazer isso. Eu vou continuar fazendo. Mas, quando a gente testa um material diferente, quando ele limita, né? Coloca uma limitação. A gente é obrigado a pensar em alguma coisa diferente. Claro, eu poderia fazer uma personagem aqui, mas ia ficar muito na cara, sabe? Então, eu acho que fazer esse fantasminha aqui foi uma boa ideia. Me tirou da zona de conforto também, né? Porque eu não tô acostumada a fazer isso. E ainda tivemos esse resultado super colorido, que eu vou pintar agora a sacolinha dele. Acho que eu vou pintar... Eu já usei, eu vou pintar com esse azul aqui. E aí, depois, eu vim com a caneta preta também, só no final, pra dar alguns detalhes a mais. E, claro, com a caneta branca, né? Que eu acho que a caneta branca é que vai fazer todo o grau no desenho. Vai ficar super incrível. E ainda falei, né? Ah, que tá... Não sei se vai ser o desenho de Halloween. Mais um desenho de Halloween aqui pro canal. Eu até criei uma playlist com os desenhos de Halloween aqui, né? Claro, tá tudo misturado, porque... Tipo, tem teste de material mais que o desenho de Halloween, entendeu? Então, se você ver aí no canal, tem isso. Mas... Eu criei ali com todos os desenhos que eu fiz no mês de outubro, que são relacionados a Halloween. Nem todos os vídeos foram, né, relacionados. Mas o que tá... Mas o que tem, eu já coloquei ali na playlist pra ficar tudo junto. E também ano que vem, tipo, já lembrar o que eu já fiz, ou o que eu fiz no ano anterior. Pra eu não repetir, ou até vir pra buscar ideias. Bom, então, pro desenho eu usei as seis cores, né? Usei todas elas. Já não precisou de muito, né? Eu já fui colocando as cores em vários lugares. E já fui preenchendo o desenho. Então, agora com a caneta preta, eu só vou vir, tipo, sei lá, dando alguns detalhezinhos a mais. Fazendo, realmente, o detalhamento final. Agora eu vou vir... Deixa eu limpar aqui, né? Agora eu vou vir com a caneta branca. Vou usar a Jelly Roll 10. Que ela é mais... Mais grossa, né? A ponta. Pra fazer os detalhes finais em branco no desenho. E o resultado final do desenho ficou assim. Gente, sério, eu gostei bastante. Não achei que eu ia gostar tanto. Quando começou a ficar muito colorido, assim, eu achei que ia destoar um pouco. Mas, realmente, acho que ficou controverso, assim, sabe? Normalmente, o Halloween é uma coisa mais escura, mais dark. E aqui eu representei ele de uma forma diferente, bem colorida. Usando as seis cores pastéis do marcador da Evoke. Eu vou deixar no final do vídeo os detalhezinhos mais de perto. Pra vocês verem todos os detalhes, assim. Que depois eu vim dando uns toquezinhos com branco ou caneta preta. Pra deixar o desenho um pouquinho mais interessante. Pra trazer os detalhezinhos finais. Então, as considerações finais são. Marcadores super bons. Fica super homogêneo as cores no papel. E também dá pra fazer um blend. Mesmo com tons que não são da mesma cor. O blend funciona. Então, isso é uma característica boa, né? E eu acho que super vale a pena pra você começar, né? Porque eles são mais em conta e tudo mais. Se você fizer as contas aí, né? Sai bem mais barato. Do que comprar um kit com seis cores da Copic. Que já é uma... Tipo, uma marca um pouco mais... Eu acho que é a top de linha no quesito marcadores. Então, pra você começar, eu acho que é super interessante. A qualidade é excelente. Não tem nem o que falar. O desenho aqui, vocês podem ver. Que ficou super homogêneo aqui. Mesmo fazendo camadas por cima. O blend das cores funcionou. Então, dá pra fazer um resultado bem legal. E pra você ir pegando o jeito já, né? Eu não sei se eles têm a ponta de pincel também. Mas essa daqui já super funciona. Então, pra você começar. Ir pegando o jeito mesmo. De como que se usa o marcador. A base de álcool. Como é que ele funciona no papel. Excelente. Não tem nem o que falar. É perfeito. Eu gosto dessa embalagem. Que é um pouco mais grossinha. Assim, um pouco mais robusta. Pra mim, eu acho que funciona super bem. Então, ah... Ah, outra coisa também que é legal de falar. Não borrou o contorno, né? Quando eu faço a pintura por cima. Não borrou o contorno. Isso é um ponto super positivo também. Então, eu acho que... Super aprovados aqui. Por mim, aqui no canal. Se você quiser testar. Super recomendo. Vê se vende individual. Se você quer só algumas cores. Ou pega, assim, desses kitzinhos. Que são menores. E depois vai dando um upgrade aí. E pegando mais cores. Então, super vale a pena. Pra você fazer os seus desenhos. Eu acho que vai chegar no resultado incrível. Bom, eu espero então que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desse teste de material. Que ainda acabou saindo um desenho de Halloween. Né? Testando os marcadores da Evoque. Com as seis cores pastéis. Que a gente fez um desenho completo. Essa obra de arte de Halloween. E claro, pra mais testes de materiais. Que nem eu falei pra vocês. A playlist tá aqui embaixo. Pra quem quiser assistir outros testes de materiais aqui no canal. E também vou deixar a playlist dos desenhos de Halloween 2022. Por isso, já se inscreve aqui embaixo no canal. Nesse botãozinho vermelho. Pra mais testes de materiais. Recriando personagens. Enfim. Fazendo um monte de coisa legal relacionada a desenho. Já se inscreve aqui embaixo no canal. Deixa o like se você curtiu o material de hoje. Se você compraria. Comenta aqui embaixo o que você achou. E claro, não esquece de ativar o sininho de notificações. Pra receber uma notificação. Sempre que tem vídeo novo aqui no canal. E já vim correndo assistir. Que é segunda e quinta às 19 horas. Sempre um vídeo de desenho. Compartilhe com seu amigo. Pra ele conhecer esse material de desenho também. Que eu nunca tinha usado. Então talvez ele não tenha usado também. Manda esse vídeo pra ele. Pra ele já ver o resultado de como é que fica no papel. E esse foi o vídeo de hoje então. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. E até a próxima. E aí E aí E aí